Oi Debbie, queria te dizer um feliz aniversário e te lembrar de algumas coisinhas que me fizeram fazer esse vídeo. Bem, te conheci no meio de 2012 e em pouco tempo você se tornou uma pessoa muito especial para mim. E uma vez quando eu estava fazendo trabalho na sua casa, para a Feira do Conhecimento, você fez esse pedacinho, você recortou um pedaço do papel de borracha e você escreveu isso aqui. Nath e Debbie, APS. Na hora eu buguei um pouco, porque eu não entendi bem o que era APS. Enfim, coisa de Natalina. E você me disse que APS significa Amigas para Sempre. E é isso que eu desejo, que mesmo que a gente tenha se afastado um pouco, mas que a nossa amizade seja para sempre. Mesmo sabendo que o para sempre sempre acaba, eu quero estar com você depois que acabar, entendeu? E assim, uma vez meu irmão foi perguntar para você sobre o que você era minha. Chegou assim e disse, você é o que da minha irmã? Aí você disse, eu sou a melhor amiga dela. E com todo orgulho, assim, todo... E aquilo me fez um bem danado. Mesmo que você não saiba, mas eu me senti tão bem naquele momento de ser o melhor de alguém, sabe? E desde então, bem... Eu tô ficando nervosa, mas vai passar, peraí. E... Eu tô com uma cara meio ousada, assim, porque são quase uma da manhã. Lembrei que era seu aniversário e resolvi fazer o vídeo. Enfim, eu te amo muito. Desejo que você seja muito feliz. Que Deus te abençoe cada dia mais. Que a nossa amizade dure bastante anos. Bastante anos. Português alto. Enfim, é... É isso aí que eu falei, entendeu? E é isso. Eu te amo muito. E feliz aniversário, Debbie. Beijo.